Hi, how you doing? I'm doing great! Se eu fizesse esse vídeo todo de inglês, de 0 a 10, quanto você entenderia? Pode comentar aqui embaixo. Mas antes disso, eu quero aproveitar pra contar um pouquinho da minha experiência com o idioma, já que vocês tanto perguntam, né? Eu fico viajando pra lá e pra cá e recebo direto Gabi, vocês se comunicam sempre em inglês? Sim! Comecei a estudar inglês aos 9 anos de idade, mas eu sinto que um divisor de águas na minha vida foi quando eu estudei na cultura inglesa. Lá eu consegui o meu primeiro certificado pela Universidade de Cambridge e desde então eu me considero fluente no idioma. É óbvio que as viagens ajudam muito, mas eu acredito que sem esse conhecimento prévio seria muito mais complicado me virar. Principalmente numa situação que eu vou te falar, nessa hora que você percebe se seu inglês vai te deixar na mão ou se vai te ajudar, quando você precisa falar o telefone. Lembra quando a gente estava na Ásia, na Índia e o Theo perdeu o anel de noivado? Então, eu tive que resolver tudo com a gerente do Theo, ligar, contar que a gente perdeu, tudo isso, gente, em inglês. E foi uma noite inteira tentando resolver. E eu não me esqueço, no outro dia, quando a mulher ligou e falou a seguinte frase, Gabi, I have some news for you. Meu Deus do céu! Eu falei, encontraram o anel! A gente ficou super feliz, a gente nem estava mais na Índia, a gente só vai conseguir pegar o anel depois de muito tempo, toda aquela história que vocês acompanharam, vocês lembram bem. Mas olha, foi um momento muito importante. Nessa hora eu falei, sou fluente ou não sou? E aí você vai me dizer que quer muito aprender inglês, mas não sabe qual curso escolher. Então eu te convido a se matricular na cultura inglesa e fazer como eu fiz, dar um passo mega importante na sua vida e finalmente se tornar fluente no idioma. A cultura inglesa tem os melhores professores, um método de ensino eficaz e descomplicado, e um material extra classe que vai te ajudar a aprender muito mais rápido. Você ficou interessado, né? Então eu vou deixar aqui no link na descrição, pra vocês conhecerem um pouquinho mais dos cursos. Eu fui desafiada pela cultura inglesa, pra criar um mashup de músicas em inglês, que marcaram minha história de amor com o Théo. E agora vamos ao desafio? Eu criei esse mashup com músicas do Ed Sheeran, porque são letras que tem tudo a ver com a nossa história de amor. E eu espero que vocês gostem. E agora vamos ao desafio. E agora vamos ao desafio. I won't ever let you go Wait for me to come home Baby, I'm dancing in the dark Were you in between my eyes That wood on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person And he looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight So that's it, I hope you enjoyed it Comentem aqui embaixo Músicas em inglês Que marcaram sua história de amor Que eu quero saber E agora eu desafio o Nerd News A mostrar pra gente Um pouquinho de suas habilidades em inglês No mundo dos filmes Vejam lá no canal dele E aproveitem pra estudar na cultura inglesa E arrasar no próximo semestre Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau